Cláudia, se eu fosse você, não deixava aquela Arlete entrar na sua casa. Aquilo ali é um andro de perdição, não é, Dalba? Menina, eu e a Graça Ivânia sabem de coisa, agora que você não tem tênis. E ali é colecionadora de divórcios, não tem aliança do dedo de um homem não, que vem igual a cachorra. Todo dia tem um carro diferente na porta dela. Ah, não é carro de Uber não, viu? É BMW, Mercedes, os velhos da cidade, solda e rico. Ninguém sabe de onde vem o dinheiro, mas nós sabemos, porque todo dia tem um carro. E o quebra-pau que teve na casa dela, usando o cartão do marido de outra mulher, foi lá. Vai dar de pau deste também. O dono da auto-peça. Lá no centro. O dono da auto-peça. Vocês acham que eu não sei dessas coisas? Não sei, Cláudia. Vocês acham que eu não sei, que ela é sem vergonha, vagabundo ordinário? O que tu tá fazendo aqui pra dedicar? Eu tô só esperando o momento certo. Eu vou pegar ela no meio da rua, só puxar pelos cabelos, rastar a cara dela do seu, até acabar o nariz. Pisar pelo pescoço, puxar a língua dela pra fora, cortar com o meu papão assim, pegar aquele silicone e o resto dela falso do Paraguai. Cortar pelo meio, jogar dentro de uma panela, fritar, comer com farinha. Eu quero rasgar ela todo de serravão. Já, meu querido. Nós temos células agora. Acero, gente. Na casa de Lourdes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.